Minha nossa, Dub Smash é a nova moda? Eu tenho que ganhar muitas exibições fazendo um vídeo sobre Dub Smash? Eu não entendo nada sobre o assunto? Amiguinha, deve fazer vídeos de Dub Smash, como faço? Bate o aplicativo, não é? Estou aqui de vídeo, decidi um montão. E aí? Vamos fazer um vídeo. Ah, eu preciso de informações. O que é o tal do Dub Smash? Ó poderoso Deus, Rodrigo Hilbert, me auxilie, por favor. O que é o Dub Smash? O que eu posso fazer? Assim, é claro. Devo gravar um Dub Smash hoje mesmo. Muito obrigado. Beleza, estou gravando... Ah, o áudio é outro. Ah, meu... Você na sua casa, se inscreva no canal, dê uma curtida no vídeo. Senão, a sua família pode sofrer um acidente.